E ele vai dizer no texto, quando meu pai falecer, eu vou matar Jacob. O desejo de Esaú é eu vou acabar com Jacob, porque ele me traiu. Ei, olhe para mim, a traição sobre Esaú. Você já havia parado para pensar nisso? Esaú foi traído, enganaram. A mãe participou do engano. A mãe contribuiu com o engano. Sabe, amados, nós talvez já enfrentamos isso no decorrer da nossa caminhada. Alguém te traiu. Lembra do Judas que traiu Jesus? Jesus chamava de amigo, você chamava essa pessoa de amigo e ele te traiu. Te enganou. Você confiou. Talvez pessoas, irmãos, pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, pessoas no casamento. Houve uma traição do cônjuge. Traiu a mulher ou a mulher que traiu o marido. Houve uma situação de traição. Houve um engano. Houve algo, uma mentira presente. E aquilo ficou no coração de Esaú. Aquilo ficou marcado, marcou a vida dessa pessoa. Quantas pessoas hoje estão com a vida assim? Como Esaú. Pensando em vingança. Quantas pessoas estão com esse sentimento que foi, eu fui traído, não tem perdão, eu não vou perdoar. Eu quero te dizer nessa noite, a igreja local e também para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Deus é Deus que quer mudar a tua história. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer que nós venhamos entender que o que aconteceu, aconteceu, mas ele tem algo novo para a tua vida. Você não pode ficar agarrado naquilo que aconteceu lá atrás. Seja algo que aconteceu. Deus está dizendo, é melhor abrir mão disso. Não fique sofrendo por isso. Não fique, não se deixe ficar parado por isso. Porque Deus tem algo novo para você. Deus quer curar o teu coração. Deus quer até te dar uma visão nova daquilo que ele tem para você. O coração está partido. As lágrimas. Pessoas que ainda lembram daquele dia, lembram daquele momento, lembram daquelas palavras que foram ditas naquele dia. Talvez pelo pai, talvez para o ente querido, porque o problema aqui era familiar. Dentro do seio de uma família existem guerras.